A divisão da segunda vaga entre Becky Lynch e ela, que chega acompanhada por Chelsea Green, Sonia Deville. É o perigo para Becky Lynch, exatamente a companhia da Chelsea Green. Becky Lynch, você não vai conseguir a classificação para o Banho de Bec. Porque eu vou conseguir a classificação e eu vou ser a vencedora do Banho de Bec. Quando isso acontecer, eu vou falar para todas aquelas garotas do vestiário que eu avisei. Vão se preparar porque muitas, muitas mudanças estão chegando. Que perigo, que perigo essas duas. Sonia Deville e Chelsea Green, coitado do Adam Pearce. Tinha que tá careca já, caiu todos os cabelos lá no pé. Então vamos lá, Roberto. Combate feminino. O que a Chelsea Green tá fazendo dentro do ringue? É o que o Amphibio tá falando, você não pode ficar aí. Ih, já na trairagem, Sonia Deville veio para as costas. É o perigo, é o perigo para Becky Lynch, exatamente esse, né? Tinha o seguido lá de fora. Becky Lynch. Praticamente não tem amigas. Personalidade difícil, digamos assim. Peculiar. Peculiar. Vai passar dele, puxando o cabelo, é o Amphibio. Mas o que é que é isso, o Amphibio? Vai se moralizar. Quem respeita o Amphibio? Nem no ringue, nem em casa, em lugar nenhum. Partiu para cima, Sonia Deville. Ano passado, o Money in the Bank foi vencido pela jovem Liv Morgan. Ele confirmou, Deus usou o contrato de ouro para se tornar campeão. Gravata em cima da Becky Lynch. Liv Morgan, o Roberto, já está em fase final de recuperação, mas devido àquela lesão que ela sofreu, teve que desmanchar a dupla com a Raquel Rodrigues. E aí tivemos o 4 Fatais definindo a nova dupla campeã. É uma dupla de muito talentão. É uma dupla de muito perigo também, além do talento. É a Ripley. Aliás, a... Sheena Baszler junto com a Ronda Rouse. E dispara a Sheena Baszler, a mulher mais malvada do planeta, Ronda Rouse. Chute de rosto, tenta abrir espaço. Run! E o Clotline. E paula. Outra vez começa bem a Beck Lynch. Yakuza aqui. Brigando a Sony. Ele viu correr para o corner. Lumínio, por enquanto, do cara. Beck Lynch. Beck Lynch sabe da importância de uma classificação, sabe da importância de tentar conseguir a pasta do Money in the Bank. Porque as duas campeãs estão fortíssimas, né? Porque o Money in the Bank é basicamente um atalho. Aquela pasta do Money in the Bank é um atalho para um título. Vai rodar. Beck Lynch, mesmo assim, conseguiu encaixar essa cotovelada. Vai para a segunda. Mergulho na contagem. Dois. Oh, Q, what y'all say? Mas olha quem resolveu aparecer. Mais problemas para Beck Lynch. Trish Stratus e Zoe Star. Zoe Star tem um combate mais tarde. Não pode fazer muita coisa. Agora a Trish Stratus pode ser um empecilho e tanto para a Beck Lynch. Para o Robbie Slipper. Um, dois. Estádio adversário de Zoe Star, que será Natalya. Segunda do Ringer. Sona Deville vai dar aquela respirada. Porém, claramente, a Beck Lynch aí sentindo a presença da Trish Stratus. A disputa entre os atléticos no Grupo G da Libertadores está intensa. E terça, o Atlético de Minas precisa bater os peruanos do Aliança Lima para encaminhar a classificação. E quem sabe, tirar a liderança do seu rival paranaense. É mais um desafio para o galão da massa. Aliança Lima e Atlético Mineiro. Nove da noite, ao vivo. Assista a Libertadores no Star Plus. As a Libertadores no Star Plus.